Pra você é de visão, está na lei, tem sua opinião no meu esguerro Se der palpitação não dá nada, confrita o três, me grita dela, carrega, vai funcionar o mundo Se quiser confira em tempo, a cabeça é a queda, miro muito bem quando você tenta Quando mão acerta, para a barra, mão acerta, mão acerta, para a barra, mão acerta E vou escalar, me trocar, na dia, na dia, naquele esguerro Pra você é de visão, está na lei, tem que seguir a lei, tem que seguir Chaca pra poupa, um bem, 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 bem Chaca pra poupa, um bem, bem, bem Chaca pra poupa, um bem, bem Chaca pra poupa, tudo pra não, não sei se cantar de cabo que eu não vou pra desmenti Só que eu falo, se tiver tão complicado, é porque nunca preparar, você é de poder Chaca pra poupa, amigada, não estou, tô, 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 tá, arena, mas eu tô, tá, arena, oh Se eles funcionaram, tem que ser, lament, oh Se liga a morte, não ligar a beter, oh Depois cala, me rodar, na dia, na noite Pra ter que se misturar ou se bater no frente Me ligar pra mim Joga com a fumba, um bem 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 Joga com a fumba, um bem